A novela Rock Story tá chegando na reta final e eu conversei com o ator Gabriel Luchá, que vive o Ramon nessa novela. Ele me contou como é que é contracenar com o João Vicente, com a Ana Beatriz Nogueira, do sucesso de Rock Story e também do seu projeto Truque de Humor no Multishow. Dá uma olhadinha no papo. Gabriel, me conta como é que tá sendo sua vida em Rock Story, cara? Tô muito feliz, minha primeira novela é um papel cômico, que tem a minha pegada, porque eu sou humorista e também gosto. Então foi muito legal um papel cômico com pessoas que eu já tinha trabalhado, João Vicente Castro, a gente já tinha feito Coisa no Porta dos Fundos. E é muito legal, assim, o elenco é muito legal. Trabalhar com a Ana Beatriz Nogueira, uma atriz fenomenal, e me botaram do lado dela e me trouxeram de brinde Evandro Mesquita agora pra um triângulo amoroso. Então tá sendo muito legal fazer Rock Story e é uma novela que deu certo, que caiu nos gostos da galera. Isso que ele perguntar, por que deu tão certo assim? Eu não sei, cara, eu não sei te dizer. Eu acho que é... Quer dizer, eu sei dizer. Eu acho o seguinte, primeiro o elenco é afinado, realmente. A gente teve uma preparação de muito tempo, tipo um mês de preparação, todo mundo junto. Isso criou uma amizade no elenco que vai, realmente, vai pra tela. É uma energia boa e isso vai pro espectador que tá em casa. O texto é muito bom. Então a autora, a Maria Helena, arrebenta. Ai, graças a Deus. Poxa, que alívio. Você não precisava ter me apertado tanto, né, Ramon? Mas muito obrigada. Não, obrigado não, Zona Neia. Se a senhora quiser que eu finja que sou seu marido, namorada aí, a gente vai ter que negociar, né? A direção do Denis é ágil, é dinâmica. Trouxe música, trouxe rock, tem muito humor na novela. Então eu achei... Mas eu acho que é uma novela que o mais legal dela é isso. Ela não é uma novela... Ela parece vida real. Por exemplo, a banda 4.4, que é a banda dos adolescentes da novela, ela não virou um sucesso da noite pro dia, como acontece em novelas. Ela levou metade da novela ali amadurecendo até conseguir fazer sucesso. Então eu acho que isso que é legal de Rockstar. Você falou numa entrevista no comecinho do ano que tava tudo bacana em Rockstar e tal, só faltava rolar um beijo. Estamos em maio, Gabriel. Já rolou um beijo? Ah, já rolaram dois. Rolou beijo em Júlia Rabelo, que é a Marisa, né? Rolou com a personagem dela. E agora rolaram alguns beijos com a Ana Beatriz Nogueira, que é a personagem da Neia. Então o Ramon já se deu bem ali. Ah, deixa eu aproveitar esse final e falar pra galera não perder o Truque de Humor, que é o meu programa que estreou no Multishow agora. Todo dia, passa de segunda a sexta, 11h30 da noite. E o programa é um programa de mágica e humor, né? Stand-up com números de mágica, eu vou pra rua, faço mágica disfarçado. Tem convidados no estúdio, Titi Miller, Marcelo Marrom, Bruno de Luca, vários participaram. É bem legal, bem diferente. Não dá pra acreditar no que você faz, né, amor? Desculpa. Dá um ódio, dá um ódio. Só vendo, assistam, tá? Truque de Humor. Continue com a gente aqui no Talk TV. Talk TV. I love it.